Fala aí pessoal, beleza? Primeiro teste aqui com a GTX 680, vou testar o benchmark do Onigine Heavy, o DirectX 11, versão 3.0, versão básica Edition, ok? Focaliza... Bom, configurado aqui em DirectX 11, T-Selection Extreme, Shaders High, 16x de Nisotrópico, 3D estéreo desligado, Anti-Alizer 8X, para rodar em fullscreen, tela cheia, né? E resolução do sistema que é 1920x1080, vou dar um Run aqui... Esse benchmark aqui ele é específico para placa de vídeo, né? O resultado dele não varia dependendo do processador e sim da placa de vídeo. Bom, aqui a placa de vídeo aí está em 56 graus, utilização de GPU 99%, que indica que está tendo o proveito de 100% da placa. O clock da GPU está em 1110 MHz, rodando aí em DirectX 11, 38 FPS até então, 44, 45 e o uso de memória de vídeo chegou ali a bater nos 1114 MHz, agora está em 950, 1.013. Esse benchmark aqui ele é um pouquinho longo, né? Ele tem aí 26 partes, está na Stage 6 de 26. Bom, até o momento aí teve a mínima de 22.1 FPS, a máxima de 94.3. Esse dragão aí é muito bonito, né? Com o Tessellation, bem bacana mesmo. E aí, vamos dar um tempo aí. Aplaca aí. Aplaca aí chegando a 69 graus agora, a utilização de GPU ainda se mantém 99%, 1030, 1028 MB de memória de vídeo sendo utilizado, o mínimo de FPS continua o mesmo, 22.1, máximo de 94.3, estamos no stage 19 de 26, tá acabando aí já. Aplaca aí. 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 Obrigado.